A Tropa Vinha Estendida A Tropa Vinha Estendida Sentia a força do vento me arrancando dos arreios Aquele bicho parecia que ia ser rasgar no meio Deixei manche de confiança, montaria de patrão Pois honro o nome que carrego, orgulho de ser peão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Perrando, se foi a cerca, cruzou pro lado... Tentando, se foi a cerca, cruzou pro lado... Tentando, se foi a cerca, cruzou pro lado...